Oi, amores. Bom dia. Hoje eu vim aqui na JK. Vem comigo. Ó, nossa recepção que é maravilhosa. Aqui é lindo. Vim encontrar o meu doutor, porque em breve vai ser minha cirurgia. Vocês não estão preparados para o que essa mulher irá se tornar. Só a JK, a estética, pode te proporcionar isso. Tanto aqui no Rio, tanto em São Paulo. A CIDADE NO BRASIL